Está acontecendo hoje, inclusive, a verificação nos controladores de velocidade aqui da cidade de Blumenau. Foi informação que a gente recebeu aqui da Prefeitura, né? Você está vendo as imagens feitas hoje pelo cinegrafista Adriano Raulino. Ou seja, o Inmetro está aqui junto com a Prefeitura fazendo aferição em alguns dos equipamentos em seis vias aqui de Blumenau. Começou hoje cedinho essa aferição, então quem pôde circular por algumas ruas de Blumenau pôde presenciar o pessoal da manutenção fazendo a aferição para ver se está tudo certo. Ou seja, aquelas vias em que a velocidade máxima é de 60 km por hora. O radar, então, tem que aferir esses 60 km por hora para que algum motorista não seja autuado, não seja multado indevidamente. E a gente tem a lista aqui das ruas onde estão sendo realizados esses trabalhos na manhã desta segunda-feira. Foi feito na Rua Amazonas, próximo ao numeral 4.400, no bairro Garcia. Também é uma programação na Rua Bahia, próximo ao número 4.300, no bairro Salto, aqui em Blumenau. Na Rua Engenheiro Udo Deque, próximo ao número 2.000. Na Antônio da Veiga, próximo ao 256, aqui no Vitor Konder, onde foram feitas essas imagens também pela parte da manhã. E aí a gente vai lá para Itopavazinha, na Rua Frederico Ienzen, próximo ao numeral 2.100. E também na Rua Professor Jacob Neisch, próximo ao número 1.171. Essas seis ruas estão passando por esse trabalho importante de aferição justamente para garantir toda a qualidade para os motoristas que trafegam pelas ruas aqui de Blumenau e passam por esses controladores de velocidades que estão sendo fiscalizados pelo Inmetro.